A tecnologia ajuda a localizar na Cracolândia, em São Paulo, uma mulher que estava desaparecida havia mais de um mês. A comerciante Gleiciane Lima tinha viajado até a capital paulista em busca de tratamento para dependência química. Ela foi encontrada pela irmã microempresária, Laninha Lima, que contou que já estava perdendo a esperança. Eu já estava me preparando para procurar ela nos ML semana que vem. Natural do interior do Amazonas, Gleiciane vivia com a família na cidade de Coaria, a 366 quilômetros de Manaus. Tinha um sonho de ser Miss. Ela participou de concursos de beleza na cidade onde morava nos anos 90, como lembra o promotor de eventos, ex-professor da mulher, Arquipo Góes. A simpatia dela era muito grande. Ela conseguia interagir com o público. Era uma jovem que vivia rindo, vivia sempre feliz da vida. Gleiciane virou empreendedora na cidade, chegou a se mudar para Manaus, mas se tornou dependente química. Após tentativas de reverter a situação ainda no Amazonas, ela foi internada em uma clínica de reabilitação em São Paulo. Mas quis sair dois dias depois. Os funcionários não avisaram a família. Foi aí que ela foi parar na Cracolândia. Desaparecida já havia 48 dias. Gleiciane só foi localizada porque os familiares tinham feito um boletim de ocorrência com a foto dela. Uma das câmeras de reconhecimento facial instaladas pela Prefeitura na região central de São Paulo capturou uma imagem. A Guarda Civil Metropolitana foi avisada. Conseguiu encontrá-la, como explica a subinspetora da GCM, Elisângela Ramos. O GCM Classe Especial Aragão, ele fez a captura dela aqui dentro do fluxo de usuários e foi feito contato com a família. Em oito meses, as câmeras inteligentes ajudaram a encontrar 21 pessoas desaparecidas, além de procurados pela justiça. E aí Obrigado.